O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, eu vou explicar um dos motivos pela qual a gente está abandonando a Parabox E eu estava esperando há quase um ano negociando aqui Um grupo de vídeos que realmente é caro e difícil de você obter Mas que é este aqui Que vai nos mostrar esta bonequinha aqui E como ela é feita Aqui finalmente a gente está com este vídeo E isso aqui é a base de todo o processo de construção de uma boneca para games Esta aqui é a personagem dos nossos amigos do Cub Brush Ultimate Career Guide 3D Artist Bom, eu não pretendo evidentemente dar spoiler Mas eles são muito bons no processo de anatomia, etc, etc Eu sugeriria a vocês, este é um material imperdível Acho que eles têm algumas coisas Eles vão falar sobre Sculpt É muito engraçado que nós usamos mais ou menos os mesmos entendimentos que eles Embora a gente não use as mesmas ferramentas Eles usam o Max, tal, não sei o que Mas eles vão usar fortemente o Substance Painter Que é uma coisa que a gente precisa E vão usar fortemente algumas coisas que a gente quer aprender aqui De uma forma bastante didática, etc, etc Bom, vocês ficam sabendo Obviamente nós não vamos usar esta boneca Nós vamos usar a nossa Ok? Mas o simples fato dela estar aqui Opa! Vamos dar uns 6 zeros aqui Vamos salvá-la Então em Bows Sculpt Eu vou chamar isto aqui como Cub Brush Eu nem sei como é que é 0, 0, 0 Nem sei como é que é o nome dessa boneca aqui Nós vamos ver se ela tem nome E se ela tem endereço, etc, etc Isso aqui é muito importante pra gente, cara Porque é o que a gente quer fazer Ou seja, o nosso processo de escultura Veja, isso é um RAG Um RAG demora pra burra Até pra exibir, cara Ok? Mas eu não vou ver Eu nem vou ver quantos polígonos tem aqui Deve ter um milhão Seguramente ela é um processo Que é mais fácil de se ver no ZBrush Do que no Blender Mas em todo caso Nós vamos usar os conhecimentos Dos nossos amigos aqui Muito bem-vindos aqui Nós vamos usar os conhecimentos deles Para poder embrulhar a nossa boneca Ok? Então não vai ter spoiler Mas alguns dos conhecimentos Algumas das ferramentas O pipeline Ou o processo Ok? Que nós vamos usar Nós vamos aprender muito com este Com este projeto aqui Eu tenho certeza disso Bom Vocês ficam sabendo Eu só quis gravar este vídeo Para mostrar pra vocês Que nós estamos no caminho Ou seja As nossas bonequinhas File Open recent aqui As nossas bonequinhas Como a Tracy Não Não quero nem salvar As nossas bonequinhas Como a Tracy Elas estão num caminho Que a gente vai Agora Depois da parte de sculpt E depois da parte de rigagem Que nós vamos ter que fazer Nós vamos continuar Mais uma série De uns 20 vídeos 30 vídeos aproximadamente Com fundamentos Ok? Mas depois nós vamos chegar Com todos esses personagens Na parte de pintura E de presentation Ok? Então neste momento Este material aqui Que nós estamos exibindo Vai ser importantíssimo Para a gente Ok? Bom Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo